Pode, 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 já fechou o lobby já. Ok. Vazou o mapa? Vazou nada, mano. Vazou nada, velho. Caraca, mano, 430 mil na vitória! Ixi, mano, tô sentindo pressionado, acho que vou perder, velho. Caraca, 430 mil apostados na vitória, mano. Que isso, gente, cês tão louco, velho, tô sentindo pressionado, mano. Caraca, gente. Não, tomo de VSSzinho aqui, mano, baluda. VSS machuca todo mundo, né, velho? Cês sabem, pegou no braço, é um tiro já pra zerar o braço, mano. Sem pressão, mano. VSS na woods. Ô, Bearzão. Machuca, viu? Na hora que cê passa a rajada na moita, nossa, só vai. Pô, meu Deus, o pessoal tá difícil aí pra carregar o mapa, hein? Tá, mano, tá. Complicado, mano. É, mano, é. Tá difícil, hein? Voltei contra só pra fazer o tempero na aposta, ô, louco. Ô, louco. Obrigado por sempre estar presente aqui e nos ajudar. Mesmo não sabendo disso, recentemente passei por um término de mais de dois anos, mas você ajudou muito. Tamo junto, meu rei. Careca mais linda. Ah, que isso, mano. Relaxa aqui. Um dia você vai encontrar uma pessoa sensacional também, mano. É difícil essas coisas acontecem. Carrega aí, cara. Carrega aí, meu Deus do céu. Mas espero que fique tudo certo. Parceiro, já estou esperando os jogadores. Eu também tô, mano. Meu carregou agora. Fala alguém aí que tá com o PC mais devagar. É o Galaxy. Não sou eu, cara. Ai, mano. Tão falando aqui que o boss da Woods voltou, né? Quem? Eu acho que sou eu mesmo. Como assim voltou? Ah, tá. Nossa, velho. Nossa, nossa. Nossa, Galaxy. Galaxy, eu queria primeiramente dizer que você chegou atrasado hoje, mano. Você falou pra mim oito e meia, né? Oito e meia, não. Nove e meia, Faw. Falei nove e meia. E eu lembro exatamente essas palavras. Nove e meia ou vinte e um e trinta? Pense nisso. Porque o Faw trabalha em outro horário. Ah, o Faw usa o relógio de doze horas? É, ele usa. É, ele usa. Não, vinte e quatro, quer dizer. Eu acho que o relógio de vinte e quatro horas é mais certeiro do que o outro, mano. Porque, poxa. É, velho. Você pega e fala vinte e três horas. Não tem como confundir, mano. Putz, achei que era onze da manhã. Não tem como. É vinte e três horas, velho. Vinte e três horas é o quê? Vinte e três horas. É... Vinte e três horas, mano. Onze da noite. Se todo mundo usasse o relógio de vinte e quatro horas, mano, eu não ia ter que ficar falando É PM ou AM? Quem que fala PM ou AM? Fala pra mim, Faw. É lá nos Estados Unidos Americanos, mano. Pô, mas a gente tá no Brazilian, né, mano? Não, mas... A gente tá na distância com... Pés, dedos, sei lá, mano. Os caras são completamente... É... Obrigado. Nossa, velho. Parece que tá ruim no jogo. Como é que isso? Viu? Era o Galaxy mesmo, mano. Nossa, Galaxy, Faw. Agora sim. Cadê? Quero meus pentes, caralho. Já joguei. Você não pegou não, mano? Procura aí, velho, essa Jeregotanga agora. Para de parar a Jeregotanga, velho. Poxa, não deixa a minha Jeregotanga, velho. Tá, vambora. Agora eu tô pronto. Olha o que tem na minha mão aqui, ó. O que que tem na sua mão? Tá vambora, mano. Ah, famosa. Onde é que a gente tá? Mano. Nossa, agora eu senti, hein. Vambora, mano. Onde é que a gente tá? A gente tá... Tem bagulhos ali. Eu só quero dizer que se eu for o primeiro a morrer e eu tomar uma bala aleatória assim, eu nunca mais abro esse jogo. Essa é uma promessa que eu não vou cumprir, mas... Não deixa eu ir na frente, vai, mano. Não adianta. Você pode ir na frente, atrás. Eu vou ser o primeiro a tomar uma bala, mano. Eu preciso reconhecer esse lugar aqui. Ah, tem coisas aqui. É o lago... O mapa é novo. Essa parte é nova. Então, não reconheço essa parte aqui, não. Ah, tá. Já sei onde a gente tá mais ou menos. A gente tá exatamente onde a gente ia respawn ontem. Foi aqui que o Galá se atirou no pau ali. Não é, não. Nem foi, né? É verdade. Acabei de perceber que não é, mesmo. É aqui, ó. Do outro lado do morro. Aqui tem um campo minado à direita. Toma cuidado. Mas como é que você sabe que é um campo minado? É porque eu já morri ali. Game. Ai, tô imaginando o pau correndo escudinho. SVD? Cuidado aí, mano. O campo minado é bem aí mesmo. Vem pra cá com onde eu tô indo. Mas ele não dá notícias com o campo minado? Ele tá lá? Não. Explodiu, boom. Eu só descobri que era aí porque explodiu mesmo. Aí depois eu fui olhar na interweb. E aí eu vi que tipo, é uma área bem grande até de campo minado. Pô, podia dar pra pegar o quadriciclo ali, né? Imagina o veículozinho nesse vídeo. Eu preciso de saleua, mano. Alguém morreu aqui, cara. Saleua? O cara tá nessa ainda. Meu Deus, dá pra azar. Ó, peguei um vodka. Ó, tem o Wilson, Strike e Apollo aqui dentro, mano. Vocês vão precisar. Também vai precisar, né? Não entendi. Eu já completei, já. Caralho, Paulo, você tá vivendo o jogo, mano? Ué, mano. Eu jogo um pouquinho, mas é que eu faço a run do dinheiro, tá ligado? Apollo vai precisar não, né? Só Strike e o Wilson. O Apollo, você crafta o Wilson depois no Hideout. É? É? É. Pof, Café Majaica. Pof, pof. Opa. Bora. É lá na frente, é lá na frente. Bora. Vambora, 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 vambora. Mano, eu não sei se aqui tem pessoas. Boas. Pode ter, pode ter. Eu completou a posição aqui, hein? Completou? É de achar o... Ah, então você tem que ir num outro lugar aqui, Galaxy. Ó, tá aberto aqui já, hein? Passaram aqui. Passaram? Deve ser esses tiros aí. Quer ir lá nos tiros? Pô, aqui na frente, hein, mano. Bora. Eu fui. Meu Deus. Eu não reconheço essa parte, cara. Ah, tá. Agora reconheci agora. Eu não. A gente tá indo pra aquele lugar de sempre que a gente tá, né? Da última vez, ontem. Ai, que susto! O quê? É bem aqui na frente. Vocês tem que matar a Skev, alguma coisa? Eu tenho que não morrer. É meu objetivo aí. Ai, tô com fome, mano. Ó, o checkpoint é bem ali. O cara tá por aqui na frente, mano. Ah, Lula, dá uma snipada aí. Já vi, já vi. Aonde foi? Ali. Miss, ali. Miss, ali. Vou marcar reto aqui, ó. Exatamente aqui resto, ó. Minha esquerda ou minha direita? Tá, vou te seguir, vou te seguir, vou te seguir. Aqui onde eu tô pulando, ó. Reto, na minha frente, na área. Tava de mozão. Tava de mozão, pelado. Tava de mozão, pelado. Tomou uma bala do Alan, provavelmente, que eu sou muito bom, né? Acertou ele? Tá morto aqui. Rapaz, ó. Difícil é eu errar, né? Tá morto, tá morto. Mas ele tava trocando com alguém, não tava? Pode ser os Skevres do checkpoint. Pode ser os Skevres do checkpoint também. Quem matou aí, quem vai abaixar, tem que saber. Porque eu vou tomar uma bala. Eu não atirei, né? Eu nem atirei, velho. Dois. Eu beijá-lo. Foi tu. Foi o mesmo? Foi, foi. Ali no checkpoint, hein? Foi. Cuidado aí, ó. Cuidado com o checkpoint. Mas checkpoint é bom, não é? Não, tem no... Tem bol... Caralho, tem outro morto aqui, tipo, lutaço. Calma aí que eu tô luteando, mano. Dá uma licença. O SKS fica aqui. Vou pegar, mano. Ah, o campo minado dá pra lá, ó. Tá vendo a plaquinha? Para de me roubar, ô, falso! Eu tô dando cover, cara. Me respeita. Por que que eu roubaria você e depois ficaria dando presentes, mano? Você não dá cover. Você não dá cover. Você só... Eu deitei na sua frente pro cara não atirar em você, mano. E você falar que eu não dou cover, velho. Eu ia ser o seu escudo, mano. É, é. Você deitou na frente pra não atirar em você. Olha o que eu tenho que ouvir, cara. O cara não tem nem vergonha de falar essas coisas. Ele fala isso sério ainda. Dá uma snipada naquela rocha lá, ô, Galaxy. Vê se não tem ninguém lá, mano. É a rocha. Você viu que já foi uma bala e uma kill, né? Qual rocha? Aquela que fica o sniper em cima. Daqui, ó. Daí vocês não vão ver nada mesmo. Tá, qual que é a missão do... A gente tem que voltar. A missão do Galaxy tem que voltar, mano. Eu tenho missão aqui também. Eu tenho que achar o acampamento do Jagger. Acampamento do Jagger? Você já não achou? Dá tab aí, vê se você não achou. Ai, meu Deus do céu, cara. É o acampamento e o carro, não é? É, eu tenho que achar tudo dele. Acampamento, mensagem e é isso, na verdade. Ah, eu sei onde é. É pra cá. Vem pra cá então, Alan. É pro outro lado, mano. É pra você ver, mano. Aí você faz direto com os caras, os caras fazem com você às vezes também. É a evolução. É, mano. Tá, ó. Vamos fazer a missão do Galaxy ali atrás primeiro. Depois a gente volta, faz o contorno e faz a do Alan. Que missão? Que missão, pai. Cara, 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 cara. Caramba, cara, cara. Caramba, cara, cara. Cara, eu sei onde é que eu tô, mano. Ali é a pedra do sniper ali na... Não, mentira. Nem sei onde é que eu tô, não. Tô perdido, velho. É o checkpoint? É. Aham, aham. Nossa, eu tava, eu tava... Nossa, eu tava com uma... Sense de noção meio ruim aqui. Agora eu tô bem. Agora eu me localizei. Opa, tem gente na... Pera aí, vou tirar. É... Nas pedras... Passando o checkpoint. Eu ia tirar nele mesmo. Pra direita da rua ou esquerda? Graça. Passando a rua pra direita. Lá pra parte de trás. Pra parte da madeireira, mano. Ah, atravessando a rua. Pra parte da madeireira. Isso, perfeito. Pra parte da madeireira. Vamos lá ou não? Vamos ficar aí. Olha. Vamos lá então? Bora então. Vamos ficar aí. Não, vamos lá então? Ou vai ficar aí? A gente tem que passar na madeireira. Fazer a minha missão. Passar na... Pedra do sniper. Fazer a missão do Alan. Quer dizer, a missão do Alan lá na cordilheira. Tem que voltar lá e fazer a outra missão de vocês. De descobrir o carro ainda. É. Você vai tomar um tiro em três. Dois. Um. Para, cara. Vou dar medo, né? Quando faz isso. Não parece que você vai tomar um tiro, né? Eu vou ter que passar na madeireira. Não sei se vocês querem vir. Ou se quer ficar de olho aí de cima. Eu vou matar o Rochan lá, mano. É o... O Rochan? Shooter. 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 Como é o nome dele? Shootman. 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 Bruno Reynolds. Acho que ele não tá aqui não. É, eu tô vivo então provavelmente ele não tá aqui mesmo, mano. Se não eu já tava morto, né? Vou tomar uma bala. Ai meu Deus. É Scab. Fala. Adivinha, né? Fala pra mim. Ah, ele morreu. Mentira, mentira. Ele tá vivo. Não, vivo eu tô. Mas quem tomou tiro? Cadê, cadê, cadê? Ai, ai, ai. Onde que é isso, velho? Tá vindo do meio. Não, não vejo ele, mano. Ô, mata o cara aí, velho. Olha os presentes, careca! E aí, Galaxy? Enxergou? Tô aqui nas três casinhas. Meu Deus, minivope. Que isso? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Atrás da agenda onde a gente veio. Correu, correu. Pro dentro do mato. Que lugar do mato? Calma aí, Vinny. Eu já te agradeço, peraí. Ele tava na... Onde a gente veio. Direito em cima e tal? Eu vou subir aqui por cima. Cara, é sempre eu. Eu vou morrer, eu já sei. Só quero... A questão é quando. Valeu, mano. Tô ouvindo ele atirar. Tô ouvindo ele atirar. Eu tô indo na direção dele. Eu tô em cima na direita. Aqui na rua já, mano. Pegou, pegou? Quem ganhou esse tiro? Ele, ele, ele. Eu tô de silenciado. Eu tô de VCS. Tá, Alan, cadê você? Dentro das três casinhas, mano. Dos três porquês. Tá, é. Eu vou ir contigo, eu vou ir contigo. Nossa, o meu jogo tá lagando, cara. Quem que matou esse scaven aqui? Foi você? Falso. Eu não matei nada, mano. Tiro. Não sou eu, Paulo. Não sou eu. Ai, 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 ai. É um cara em cima do morro. Não era eu, ô louco. É, eu sei. Não sabe, não sabe. Não sei, não sei mesmo. Eu não vou ali que eu vou morrer, mano. Era um scaven, mano. Matou, matou, matou? Não, não sei. Não sei, não existe. Mas vocês já assaram ele, pelo menos? Assei, assei ele, mano. Assou. Maldade comigo. Eu tô correndo. Eu tô correndo agora. Eu tô correndo feito louco, hein. Não, chorando. Eu tô atrás de uma madeira. Eu tô atrás de uma madeira. É você, Galaxy? Não, eu tô parado. Deitado. Em cima do morro. Em cima do morro. Aonde? Quando eu atirei, eu achei que era o Galaxy, mano. Em cima do morro, nas três madeiras, caralho. Ai, tomei uma balinha. Nesse tiro aí. Então, é esse cara aí, mano. Tá em cima do morro. Nas três madeiras ali. Nas duas madeiras, tá ligado? Eu achei que era o Galaxy, mano. Você ouviu ele gritando? Não. Tomei um tiro na cara aqui, mano. Tá machucando. Ai, tomei também. Nossa senhora, que susto. Já era, rapaziada. Morremos. Ai, 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 ai. Quem que é esses caras aí? É de dentro da madeireira. Matei um. Rapaziada, eu to ferrado. O das madeiras empilhadas, eu matei, mano. Matou mesmo? Ele deu um tiro de bagulho agora. De mozinho. Matei, filho. Atirou em mim, mas ele não acertou. Eu matei ele. Tem gente me ruchando. Aonde você tá? Onde você tá? Nas madeiras aqui embaixo. Nas três casinhas? Nas três casinhas, sim. Já vi, já vi, já vi. Onde vocês estão? No meio, o cara tá no meio das madeiras. Já vi, já vi, já vi. Atirei nele. Eu vou por cima, eu vou por cima, eu vou por cima. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Pra esquerda ou direita. Tô vendo ele lá, tô vendo ele lá. Ah, tá no meio das madeiras ali ainda. Eu vou pegar ele de cima, pera. Pegou, pegou, pegou. Matou? Não sei, eu não matei. Tô só fodido. Pegou, pegou. Um caiu, um caiu. Tem mais? Não sei. Não sei. Eu tô avançando, eu tô avançando. Eu não acerto ninguém, eu odeio essa mira longa, mano. Eu sou muito ruim com ela, velho. Eu não acerto ninguém. Acerte, bicho. Eu odeio esse jogo também. Morreu, 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 morreu. Tá morto. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui na caixa. Tô me curando, tô me curando. Essas madeiras aqui, é mais fácil falar cofre do boss, mano. Porque é onde tem que ir, cofre do boss, tá ligado? Caramba. É verdade, mano. Era player isso? Era player isso, cara. Era player isso, cara. Eu tô deitado. Eu tô deitado me curando, tá? Tô dando reload aqui, mano. Eu tô morto. Agora que eu percebi que acabou, acabou meus medkits, velho. Gente, eu tô andando, tô andando. Vou parar atrás do caminhão aqui, mano. Agradecendo pela minha vida, mano. Porque é difícil. É, eu tô correndo, tô correndo. Cadê o cara? Aqui. Não sei, mano. Ele tava de... Mano, a viseira salvou minha vida de formas incríveis, mano. A viseira salvou minha vida de formas sobrenaturais, eu não vou mentir. Tô ouvindo alguém andando na madeira. Quem que é? Eu e o Galaxy. Onde você tá, Lanzoca? Aqui do lado de vocês, só que é do lado do caminhão. Nasceu? Eu vou correr pra dentro do galpão, tá? Vou correr pra dentro do galpão. Mano, na real a gente tem que ir contra o galpão, mano. A gente precisa ir na missão do Alan e voltar lá na tua missão e extrair ainda. Não sei se vai dar tempo, mano. É tu? Vamos, vamos pra missão do Alan, ó. Qual que é a minha missão? Não lembro o que é. É pra cá, é pra cá. Eu sei onde é. Cadê o Galaxy? Você não luteou o cara lá da Mosin? Ah, é verdade. Eu não lutei pra ajudar vocês. Nossa, o cara zerou meu colete, velho. Tô zelado, zelado. Poxa, tá uma chocada aí? Eu tô. Cadê vocês? Tá chocado. Ai, eu tô com fome, isso sim, mano. Era o Kiwi. Ah, tô indo aí. Achei vocês, achei vocês. Ó, BEG MRE. Puxonca, BEG MRE. Nem a pau. O que é BEG MRE? Ó, tem bagudinho de recuperar a perna quebrada, hein mano. Se precisar. Nossa, como é bom poder inspecionar item com botão. Tão do meio do malzinho. Ó, tem uma mochilinha aí boa, mano. Se alguém quiser. Eu posso só pegar o Kiraza? Pode, fica à vontade. Pode, Galax. Pega aí, mano. Pode pegar o Kiraza, pode pegar o óculos, fica à vontade. Opa. O que é isso, Alan? Mano. Ele não fala, mano. O Alan começa a atirar, velho. Quase atirar. Irmão, o cara tá longe pra caralho. Eu acho que ele tá morto. Não, se o Alan não gritou, é porque é ele que tá atirando, mano. É. Faz sentido. Ai, cacete. Quem morreu? Não! Ninguém! Mas eu tomei tiro. Eu ainda puxei a faca sem querer e perdi meu braço esquerdo. Calma. Eu to... Eu to indo na direção... Ah, não, mano. Tomei na perna. Tomei na perna. Tomei atirando. Tá vindo a pedra. Ah, velho. Gente, eu to heavy bleeding. Eu to indo aqui pra cima do cara, mano. Nossa, alguém tem uma coisa pra heavy bleeding? Eu tenho. Da pedra, Galaxi? Mano, fui de algum lugar. Que susto, cara. Mano, eu me assusto. Gente, eu vou morrer. Sério, sério, sério. Pera. Matei, matei, matei o cara que tá atirando. Boa. Eu tenho... É... O Salewa tem heavy bleeding. Ok, mas eu tô sem nada, velho. Cadê tu? Tá na três casinha? Eu tô lá em... Eu tô na três casinha. Eu tô lá em... Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô lá nas madeiras. Sou eu, Alan. Sou eu, Alan. Rápido, rápido, rápido mesmo. Valeu. Nossa, meu Deus. Nossa, olha o tanto de sangue, cara. Ah. Caraca, o Galaxi tá morto. Onde? Onde? Aqui nas três madeiras aqui, nas madeiras empilhadas do caminhão. Eu não sei o que que é isso. É onde é o corpo do cara de mozinho. Cadê o sangue dele? Aqui, mano. Sangue do Galaxi, velho. É da hora, mano. Nossa, poxa. Ah, é da hora, vai. É muito legal, mano. Ô, vamo lá comigo, mano. Preciso lutear o Humiliante. Eu nunca tinha visto ainda o... O rastro de sangue aqui, deixa. Da hora, né, mano? Parece... Eu tenho que matar o cara que eu matei lá na árvore também, era. Acho que o boss, o cara era muito forte. É porque pra eu ter matado, né, eu não mato ninguém fraco, né? É mole. Bora. Ó o Galaxi se curar ali, né, vai. Porra, tô sofrendo isso aqui, rapazes. Vambora. É, mano, tá difícil, velho. O ruim... Eu quero lutear o cara, acho que ele tá de SVD, mano. Onde você tá, Galaxi? Qual? Eu tô indo no corpo. Quem gritou? Eu. Mano, você escolhe esse personagem russo, isso ainda vai te matar. Mas, mano, nasura a Zepila, velho. Você nunca viu um bot na vida falando isso. Irmão, eu ouço a palavra russo e eu já mato, tipo, tá ligado? Eu não vou... Eu não sei falar russo pra se distinguir quem é amigo e quem é inimigo, mano. Dá um covering pra nós. Ah, era VPO. Pra você saber o que você tá falando, mano? Era um mega bom, mano. Que, na verdade, nem é tão bom assim. Eu acho que eu vou aprender russo pra saber o que ele fala, mano. Eu vou atirando... Bora, missão do Alan é pra cá, ó. Missão do Alan é pra cá. Ai, mano. Alan, olha que cê... Cadê vocês? Russofobia, né, mano? Vem aqui, Alan. Ah, mano, o cara escolhe o personagem que falar russo... Aqui, ó. Olha pra mim, olha pra mim, Alan. Daí eu atiro em quem fala russo. Oi. Nossa, vai tomar uma bala. Cadê o cara que eu matei? Eu matei ele por aqui, mano. É que cê falou que... Eu lembro que você falou na última vez da animação ter... Ter tirado a animação e eles voltaram. Eu não lembro que animação que é, Príncipe. Animação de abaixar a viseira e erguer a viseira. Cadê o cara que eu matei? Eu juro que eu matei um cara aqui. Será mesmo? Eu juro, mano. Eu só não lembro onde. É, a memória já não tá mais a mesma. A gente tá do lado de uma árvore. É, tá fácil então, mano. É só... Pô, do lado de uma árvore. Calma lá, né? Ah, velho. Vamos nessa missão logo, vai. Calma, cara. Eu preciso achar o cara que eu matei. Eu quero isso. Pô, tá ligado que a gente já se perdeu do Alan Fez aqui. Assim que... Ah, mano, você... Eu tô procurando o único cara que eu consegui matar nessa porcaria. Continua procurando. Tá do lado de uma árvore, velho. Nasceu, Zatipila! O que eu vou achar, ó... Pra ele ter matado, o cara tava mais pra cá, mano. Não, foi um ângulo cateto da hipotenusa por aí mesmo, mano. Vocês dois... É vocês aí? É. Sim. Então, foi tipo assim mesmo, mano. Pra direita ou pra esquerda? Pra direita ou pra esquerda? Ah, pô. Aí... Tá ligado? Eu tava ali, ó... Mais ou menos. O cara tava por aqui. Será que ele tá vivo? É, eu acho que era aquele cara ali na real, Alan. Será? Você atirou, você achou... Não sei. Não era, mano. Eu juro que eu matei, cara. 100%. Você viu o corpinho dele caindo e a mão se estendendo? Não, né? Então, se eu te falar que eu não vi, né? Mas, assim... É, mano, se... Tenho certeza que ele morreu. Se não deu confirma de kill, não morreu, tá vivo. Calma aí. Eu vou voltar onde eu tava e eu vou olhar o corpo dele certinho. Ah, mano, olha as coisas coisando, velho. Precisa achar o comboio do prapo, mano. Comboio perdido. Ó, eu tava aqui que eu me lembre. Daí, o cara estava... É aquela árvore. Localizei. É ali. Vem comigo. Telo, pai. É longe, hein, mano? É bem mais longe do que eu achei que fosse, mano. Telo, pai. Telo, pai. Telo, pai. Telo, pai. Aquela ali? Tá com ele na minha frente. Para de correr. Aquela ali na direita ali, ó. Bem na direita ali, ó. Nossa, eu odeio o pau. Eu queria muito machucar ele. Cadê vocês? Nossa, full loot, cara! Que isso! Eu tive que vir aqui achar o seu corpo, porque tava difícil, mano. Esperando você achar. Pau, fala aí que eu não tô te achando. Tem que estar aqui em cima, na cordilheira já, Galaxy. A gente subiu tudo, né. Nossa, ele era o cara mais foda do jogo, né? Infelizmente. Todo esse serviço pra isso, mano. É um cara de tosa. O cara gritou russo. Podia ser um pau. Como assim? Não era eu, mano. Não era eu, Alan. Não comecei a sangrar do nada, velho. Você tá correndo com bloodwounds, mano. Aí tu sangramento volta. Bloodwounds. Tá chegando aí, tá chegando aí. Opa! Foi em tu, cara? Foi em tu, esse tiro? Não, não, não. Não foi em mim, não foi em mim. Bora fazer tua missão, Alan. Eu tô sangrando, família! Sim! É com bloodwounds, mano. Tá muito escuro o meu jogo. Eu tirei o Jason. Bora, bora. É pra cá tua missão, Alan. Cadê você, velho? Meu Deus. Fala, my Prince. Vamos lá na sua missão, mano. Vamos, cara. Não sei quem. Eu sigo, velho. Porque são dois arruelas que tem. Segue o mais bonito, velho. Cadê o Galas? Opa. Opa. Na chuva, Zatipila. Aí, ó. Quem que é esse russo? Vou tirar. Sou eu, velho. Ah, tá. Eu quase tirei, mano. Eu também, mano. Mentira. Não tem como, mano. Não é possível. Velho, você fala igual os skev, mano. Não tem como, cara. Você não pode escolher russo. Tem que escolher o americano. Sei lá que nem o que ele fala. Extraiu. Extraiu. Eu atiro. Falou russo, eu atiro, mano. Aqui, Alan. Sua missão é aqui, ó. É a minha. Vou ficar pensando, mano. A sua a gente tem que voltar pra lá. Aqui, ó. Pera a carta dele. Não tô vendo carta aí, Paulo. Entendo bem. É isso. Quem tá na moita aí, mano? Aqui, a carta dele. Achou? Boa. Ai, que fome que eu sou, Jesus. Fome? Najib! Oi, eu vou nesse campo aberto aqui, tomar um tiro e morrer, mano. Vai lá, Galax. Ai, tem que fazer a missão do Galax agora. Se reúnem aqui na casinha do Jagger. Volta aqui. Eles tão indo pro lado errado, velho. Eu quero matar o Skev, cara. Eu quero matar o Skev. Opa, tá vendo o Skev muito longe, velho. Aonde? Fala pro pai. Lá naquelas construções a gente tem um container vermelho. Tentar acertar ele. Eu nunca vou morrer, chat. Eu nunca vou morrer. Ah, ele entrou pra dentro. É nova aquela área. Eu nunca vi aquilo. Parece um forte, né, mano? Olha lá, tô vendo ele lá. Ai, tô tomando um tiro. Ai. Sou eu, sou eu. Caraca, mano. Dois snipers americanos, velho. Olha os caras deitados aqui, ó. Ele veio pra dentro da construção. Ah, mano. Só queria matar uns o Skev. Ganhei uma experiência. Ô, como é que tá a água de vocês aí, velho? 85. Eu tô faltando água aqui, vou falar pra vocês. Eu tenho um lanchinho aqui. Eu tenho uma vodka também, mano. Então, bora na missão do Galaxy agora? Será que eu fico bêbado, seu bebê vodka? Não, você fica com tremor. Bora, missão do Galaxy é pra cá. É energético? Falaram que é energético, mano. Não, cara. Uma das bebidas tradicionais de Slava. Não é só saborosa, mas saudável também. É? Ouvi passo. Eu tive a impressão de ter ouvido também, mas... Eu não entendi. Não, não era vocês não, mano. Na esquerda de vocês, velho. É, eu tive essa impressão, mas sei lá. Pô, sabe uma coisa que eu queria fazer? Aproveitar agora que a gente tá no aberto e calcular a minha situação. O post effects, tá ligado? Mas o problema é que escorre risco de óbito aqui, né? Infelizmente. Vamos subir lá em cima da montanha, então. Subi lá em cima da montanha, mano. Subi lá em cima. Não cansei, família. Eu vou morrer. Ah, mas isso daqui é novo? Uhum. Dá pra subir aqui. Antigamente tinha um muro aqui, né? Ai, tá começando a me suar da boca, mano. Pera, dá pra realmente subir aqui na montanha agora. Ah, eu não sabia tudo aqui também não, mano. Cara, esse jogo já tem camper pra caralho. Os caras ainda me botam uma montanha, mano. É só o que me faltava, né? Caraca, visão privilegiada aqui, mano. É, velho. Isso daqui acabou tudo, mano. Louca, louca, louca. Caralho, que que é isso, cara? Tem uma antena, mano. Antena para Balex. Já vieram aqui. É, o snipe aí, mano. Olha isso! Mano. Não, esse daqui é quebrado. Esse daqui os cara tem que remover. Eu vou ter uma conversa com eles, mano. Pera, aquela parte lá é do jogo também? É. Aham. Deve ser, cara. Sei lá, mano. Mapa bonito. Olha, mano. Muito bonito. É do mapa sim. É a parte nova do mapa. Pô, mas tá bonito o mapa, ó. Fala sério, mano. Dá pra ver até a custom daqui, olha lá. Fala. E aí? Fora lá. Fora lá. Não era minha missão. Não, mano. Eu trouxe o Alan aqui pra ele arrumar o post effects dele, velho. Já arrumou o post effects, Alan? Alan? Não quer falar não, né? Não quer falar não, mano. Arrumou o post effects? Ah, claro que já. Calma aí. Já uns 10 minutos. Travou até no menu. Voltou. Visualizar. Ah! Não, aqui fica muito estourado. Não, aqui fica muito... Não, se bem que fica bom com um pouquinho de... Mano, mas parece que eles tiraram o scaven do mapa, cara. Não é, mano. É que o mapa aumentou muito. Mas se quiser eu te levo onde tem muito scaven. Eu sei onde tem. Esse Jason é o padrão. Por que que os caras deixam o Jason padrão? Emilia, Olive... A chat. Nossa, é muito ruim, cara. Vou deixar 100 mesmo. Nenhum. Pera, pera. Quem é o terceiro cara? O Fall, o streamer que não posso mencionar. E quem é esse? É o Galaxy, mano. Coloração... Então, antes de você ganhar dela, eu ganhei de você. Pois é, né, mano? A qualidade tá bom. Não, gostei, hein, do meu... Do meu post-effects aqui. Não vou mexer, gente. Então, let's bora. Então, let's bora. Senti, senti, senti. Gostei. Bora. Bora, Galaxy, pra sua missão? Bora, 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 mano. Sua missão é perto de onde a gente tinha nascido, mano. A gente tinha ido lá no começo. Ei, para, para, para todo mundo! Para! Parei. Eu quero mostrar como muda. Os caras não acreditam, ó. Ó! Ó! Meu Deus do céu, velho, achando que tinha alguém aqui perto. Ó! Viu? Viu? Que céu, mano. Gou porra ali, né? Tá mais colorido, só, mano. Bora. Caralho! Caralho! Que isso, mano? Mano... Mano... Yep. I'm hurt. Acho que alguém quebrou a perna aí, mano. Nossa, Iranian! Aí, ó! Quem que é esse? Russo ou é o Falas? É o Falas? É o Falas? Bora, bora. Desce aí, vai. Falas. Sem meds, sem meds. Vamos para onde tem treta, bora. Vou levar vocês onde tem treta, hein, mano. Treta? Já acabou o mapa, mano. 18 minutos só falta aqui. Putz, é verdade, né? É o verde vermelho, é do Falas? Yes. Meu, meu, meu. Giro lá pra... Não me tira, hein? Uhum. Lá pra dentro, onde a gente sai. Yep. I'm hurt. Got a hit! Lembra desse lugar, Galaxy? Não. Ah, lembra, 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 lembra. É, foi aqui que eu sou. Como eu poderia me esquecer? Pois é, né, mano? Eu lembro, mano. Não tem como esquecer, né, mano? A gente tem mais de 17 minutos, né? É, só passar ali e extrair. Tá safe. Nossa, eu tô... Eu... Render, eu vi isso daqui pra mim. Vou falar pra vocês. Pelo menos você não tomou uma bala do Alim, mano. E nunca mais abriria o jogo, não é mesmo? Caralho, é verdade, gente. Eu esqueci da minha promessa. Tem uma casinha ali, hein, mano? Será que vai ter alguém lá dentro morando? Eu nunca achei ninguém ali naquelas casinhas. Mas também eu não joguei tanto aqui, pra ter certeza. Ai, ai. Ai, 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 ai. Eu tô com sono, eu tô com tudo que dá. Todas as necessidades de um ser humano, eu tô. Cê tá? É aqui nessa rua aqui, Galaxy. Que rua, né? Aquele carro ali na frente. Tô missão. Que carro? Ah, tá. Aqui, ó. Essa missão é nova, né? É. Completou? É, foi. Subtest completed. Tem uns de punta aqui. Olha isso, que horrível. Agora... Ah, é verdade. Foi, foi, foi. Foi? Foi, foi. Não gosto de violência. Então, agora a gente extrai. É só ir embora agora. Onde que é extração? Tem extração nova nessa porra? Eu não conheço. Tem um ser humano aqui embaixo, mas... É o outskirts, mano. Onde é que é? O outskirts é o padrãozão, é o padrãozão. É, mas agora é o padrãozão novo, né, mano? É, pra direita aqui, né? Quem tá atrás da gente? Sou eu. É pra cá, mano. Vocês estão indo pro lado errado, velho. Não, é pra direita. É pra cá, outskirts é pra cá. É, Luca. É pra onde a gente tava indo, só que passa pra direita. Sim. Sim. Eu não sei, mano. Não é 990, né? Não é, né? Eles estão achando que alguém vai morrer, mano. Eu também, velho. Eu não vou mentir, velho. Eu tô com um sentimento muito diferente do padrãozão. E talvez seja eu, porque eu tô na frente, mano. Ai, meu Deus. No jogo foi a voz. Esqueve. Talvez você não vai morrer. Aonde? Mano. Eu tô ficando louco. Não, eu tô viajando, tô viajando. Ah, pelo amor de Deus, me trollaram aqui. Acreditei, mano. Ó, tá tendo tiro na extração, hein? Bora. Bora, família. É um jogo realista, não tem nem como nadar, né, mano? É fogo. É, vai nadar com 80 quilos nas costas. Tá medindo. Mas como é que os mergulhadores fazem lá com aquele tubo de oxigênio? É. É, tubo de oxigênio já flutua, entendeu? Ah, você já viu aqueles caras lá das forças especiais lá, mano? Que fica 3, 5 minutos debaixo d'água sem respirar, mano? Segurando um... Mamãe tranca. Aí ele sai debaixo d'água assim, dá tiro em todo mundo, blá, blá, blá. Eu vi no filme do Rambo isso, né? Ah, tá. É. Mas o filme do Rambo não condiz muito com a realidade, tá, Paulo? É bem, eu não sou especialista, né, mas... Walking simulator. Ó, deixa eu matar a Skerber na moral. Galax, tem que... Opa, acho que eu vi coisa aqui na frente, hein? Cuidado. Atrás da pedra. Eu só vi mesmo, mas não era. Só vi. Vambora. Ó, a treta rolando solta lá, mano. Já snipe aí, já snipe aí. Já vi, já vi, já vi. Menos 1. Tinha dois caras ali que eu vi. É, dois caras. Um matou os dois. Matou os dois. Você matou os dois, Alan? Não. Ó lá a cabecinha deles lá, ó. Ai, cresci. Aonde? Atrás da casa do... daquela casa dos Skerber. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tá. Tá ali ainda, tá ali ainda. Só que a beiseira tá com o bagulho bem na minha beiba. Vocês vão rushar lá? Eu tô deitado aqui. Eu tô aqui já. Aí atrás, um pelo menos. Tô chegando na pedra. Vi, vi, vi. Correndo, correndo. Onde? Nossa, que é outra! Nossa, mas eu enxergo é nada com essa viseira, mano. Aparentemente, o Galax deu um que é outra em alguém, mas eu não vi ninguém. Nem um tiro eu vi. Calma, calma. Eu só dei... Tô na casa, hein. Cuidado. Tô atrás de você, Paulo. Tem algum corpo aí? Vai que eu matei, mano. Vocês só viram um? Tem dois corpos dentro. Não, são dois caras, mas eu só vi um. Só matei um, quer dizer. Eu tô morrendo! De sede, né? Cadê a Galaxi? Calma, calma. Come um salgadinho. Opa! Qual? Na extração, isso. Foi o sniper da extração, eu acho. Aqui, ó. Aqui, ó. Bundão, aqui, ó. Para de chamar os caras de bundão, Galaxi. Falta de respeito. É, mano. Eu perdi a casa, achei. Eu acho que o cara tava extraindo e ele atirou só pra zoar, tá ligado? Vocês tão na casa? Só zoar. Eu matei um, fala pra mim. Eu matei um. Eu não sei, não sei, não sei. Tô voltando aí. Eu matei um. O da frente da casa eu matei, mano. Esse aqui eu matei. Alan, tu precisa da tos ainda? Não, acho que não. Tem ninguém morto na frente da casa. Eu matei, não. Eu matei 100%. Bom, se eu puder me ver, os cachorros devem ter corrido. Aqui, Alan, ó. Mas daí não fui eu que matei, não, mano. Caramba. Fica uma graça, Galaxi. Não entendi. Opa, pesado. Travou meu jogo, travou meu jogo. Chocoletas. Alguém quer um 6B13? Quer o quê? 6B13. É, eu vou levar um 6B13, né? Tô viajando aqui. Pegar esse daqui. Soquinho é sempre bom. Mano, eu juro que eu matei o cara aqui, mano. O corpo sumiu, eu não sei o que aconteceu com esse corpo. Vai, cacete. É o pau, né? Não sou eu, não sou eu. Tá louco? Não, mata, mata. Pelo amor de Deus. Morto, morto. Nossa, véi. Gente, a voz do bot... Aí que dá, mano. Aí que dá, ó. Gente, pelo amor de Deus, a voz do bot é totalmente diferente da minha, mano. Olha a minha voz, velho. Olha a minha voz, cara. Olha a do bot, mano. Pra mim, vocês são irmãos, cara. É, vocês são primos, mano. Me desculpa, mano. Cacilda Becker, mano. Ah, não tem Cacilda Becker nenhuma, mano. Não tem Cacilda Becker de salve dessa, pão. É, essa aí, infelizmente, não tem nenhum Cacilda Becker pra salvar, não. Cacete, cara. Eu não consigo... Ah! Pô, mas esse cara aqui, coitado. Só um, meu. Mano, eu tenho certeza que eu matei aquele cara, mas alguém como eu... Por isso que ele sumiu. Cara, ele tava full. Cara, ó... Nossa, era player. Tem uma K aqui, Alan. Não, não tava, não. Quer não? Tem uma... É, tem uma K105 ali, eu acho. Aonde? 101, mano. O Galaxy tá deixando o loot pra trás e nem avisa, velho. Qual corpo? Tem que faltar aí, ó. É. Olha lá, mano. Parafuso. Agora. Nossa, filtrinho aqui, mano. Eu não tenho como levar, gente. Agora. Bora. O Galaxy deve estar muito bem de loot, mano. O Droxou, deixou um monte de coisa pra trás, velho. Comida e tudo. Vambora então? Vambora então? Tô bem, cara. Eu tô bem, eu tô bem. Vambora. Oito minutos, mano. Porque mais é melhor do que menos. A gente já tá do lado da extração já, mano. Porra, vai sobrar essa casinha, infelizmente. Onde é que vocês estão? Me perdi. Tô indo pra extração, tô indo pra extração. Ai, tô com calor. Quase que eu caí na... Uma CEP só tem número. É verdade, né? A extração não é aqui? É mais pra frente? É aqui no carro. Eu conserto o carro e vai. Conserto o carro? Como que eu vou consertar o carro, mano? Foi essa peça que você queria? Era. Ô, peraí que... Ô, vocês foram sem eu? Ué? Eu achei que você tava comigo. É, eu fui também. Eu tava indo com o Príncipe. Eu também fui, mano. ViniVolpi, obrigado pelos 10 subs, ViniVolpi. Desculpa não ter agradecido na hora. Eu estava nervoso e aí sabe como é que é. Tem um player aqui?